Música Estamos de volta com o programa da Mira Luiz, o que que tu tá fazendo nessa moto rapaz? Rapaz, eu quero ela pra mim, mas eu acho que quem pode ganhar é só você que tá aí do outro lado Porque essa sexta-feira vai acontecer a festa de lançamento do programa Maniu Show Que vai ser o programa do Márcio Braga apresentado todos os sábados Esse sábado já vai ter a estreia do programa Então você não pode perder, vem pra cá comigo, vem pra cá, Luiz Olha só o que vai ser sorteado na festa, que vai acontecer às 7 horas na Arena Amadeu Teixeira Vai ter geladeira, vai ter fogão, vai ter televisão, vai ter essa moto aqui E olha só, mais 28 prêmios que serão sorteados também lá no dia A atração nacional, vai ter atração regional, vai ter o Davis, vai ter o Chicão, vai ter o Júnior Vai ter a Marcela Asmar, vai ter todo mundo lá pra receber você e com certeza distribuir carinho Distribuir também muita atenção pra cada um de vocês Então não perde essa oportunidade, vai ter cupom O cupom vai ser distribuído em vários locais aqui da cidade, locais do Amazonas da Sorte Aqui na portaria mesmo da TV em Tempo, vai ter os cupons sendo distribuídos pra você ser o sorteado Cadê? Tá aqui o cupom É esse tipo de cupom, meu amigo Não, é só esse Se não adianta, se vier com algum diferente Olha, esse daqui é o cupom da TV em Tempo Não, é somente esse aqui Você vai preencher essa aqui, ó Essas informações Não, a minha rede é essa parada toda E lá vai ter o depósito onde vai ter sendo recolhido esse cupom e sorteado no mesmo momento Tá ok? Então, quer ganhar essa moto? Quer ganhar geladeira? Quer ganhar fogão? Quer ganhar qualquer coisa? Meu amigo, apareça lá sexta-feira E eu vou estar lá e te espero Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra Porque você pode ser o próximo a entrar na mira Quero agradecer a sua audiência Amanhã tem o último programa dessa semana E aqui, Deus Vou chamar ela aqui, a Márcia Lasmar Ô, Márcia Olha, Márcia tá morena, rapaz Tá morena, né? Foi o Jaime que me maquiou assim hoje Pra poder ficar com solzinho assim na cara Márcia, o Davis tava falando aqui Que tu veio e disse que camuflada com o carpete da TV hoje Uau! O Davis é uma pessoa com intriga, né? O Davis é intriguento Eu vou deitar no chão pra ver se vão passar por cima de mim Ele é nosso irmãozinho E escuta, sai da minha moto Que essa moto tem que trocar o cenário Tem que vir pra cá, por favor, tá? Tá ok, então eu já vou levar Eu vou levar ela pro estúdio, que é longe Traz logo ela pra cá pro estúdio E traz o cupom junto